É galera, agora o Skyforge vai ter uma central, vamos dizer assim, de bate-papo online, vou fazer aqui direitinho, vamos ver o que vai dar. E aí galera, tem uma pancada de coisa ali que você não pode fazer, não pode publicar, mas vamos ver como é que vai funcionar esse troço aqui. É galera, pelo que eu estou vendo aqui, agora você pode conversar normal com as pessoas aqui, meu microfone já está ativado, áudio desativado, para desativar e aqui ativar o microfone. Já está tudo ligado na minha máquina aqui, eu ainda não achei ninguém aqui que tenha um microfone. Mas aí eu acredito que vai ser só clicar aqui, ó, para ativar o microfone, usar o microfone permitido. O que será isso aqui? Crie um novo servidor ou convite aos amigos. É grato. Entra em si, um convite instantâneo. Um servidor de seus amigos. Legal, você vai poder criar um servidor também, para eu poder chamar seus amigos. Legal, você vai poder criar um servidor também, para eu poder chamar seus amigos. Para falar galera, você vai, é só clicar. Vou colocar na engrenagemzinha que tem aqui, ó. Tem jeito de você modificar as configurações. Vai ser bem fácil de usar, galera. Vai ser bem fácil de usar, galera. Aí, agora eu bloqueei meu microfone aqui. Aí, com certeza, todo mundo vai. Seus convites e amigos para esse servidor, clicando no botão de compartilhar rápido, você estiver pronto. Compartilhe esse local com qualquer pessoa. Vou colocar o pagamento. Esse canal, atendi. Baixe a versão para a área de trabalho. Vou baixar aqui para o PC Conta não registrada, por favor insira um e-mail Beleza Acabei de fazer o cadastro do meu e-mail Agora vou fazer o download do Discord Já começou O SING acabou de fazer a instalação dele aqui na minha maquina E a gente vai ver se esse troço funciona Acabei de fazer o download do Discord Setup aqui Vou instalar ele agora na minha maquina Tem as opções aí para o PC, para o Android E agora deu esse erro aqui Seguinte galera, eu cliquei aqui para fazer a instalação do Discord E era um programa meu que estava bloqueando Mas agora vai dar certo Está no e-mail E entrar E entrar Se você tem instalado aí na sua maquina O Advanced System Care Cuidado porque ele pode bloquear na hora de fazer a instalação Não estava dando certo, não deu na hora que eu tentei Só isto para vocês já ficarem sabendo E agora eu tenho ele instalado na minha maquina Não é só que beleza Deixa eu sair daqui Para o Android Fazendo download aqui Instalar no meu Samsung É esse mesmo Galera, na configuração de voz Você vai clicar na engrenagem que tem aqui Dispositivo de entrada Você põe seu microfone Dispositivo de saída do seu computador Aí você pode pressionar para falar ou detecção de voz Som por voz Determinar automaticamente a sensibilidade de entrada Pronto Agora eu estou falando Ei Só você falar Já aparece ali Como não tem ninguém aqui para poder conversar A pessoa não vai conseguir me ouvir Galera, não tem dificuldade nenhuma não É fácil Depois você baixa aí para o seu celular O seu computador E agora melhorou para caramba A comunicação dentro do jogo Mas é isso aí galera Qualquer dúvida Vocês entram em contato